Quando precisar de mim Clame meu nome Quando precisar de mim Clame meu nome Aleluia irmãos Bom dia Deus abençoe a sua vida A paz do Senhor Jesus Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Bom dia Bom dia Que o nosso Deus Todo-Poderoso Abençoe cada um Que seja um dia Abençoado Oh glória Amém amados O tema de hoje É clame a Deus O Senhor te socorrerá Só ele né Glória a Deus Só Deus pode socorrer E nós já vamos entrando Na mensagem Que temos muitas mensagens Bíblicas Para citar Aleluia E Deus há de lhe retribuir O que você tem feito Por esta mensagem Irmãos Vocês que tem Compartilhado Que tem levado A muitas pessoas Essa mensagem Meu Deus Quantas pessoas Estão sendo edificadas Quantas pessoas Estão cheias De fé Em Deus Se enchendo Da presença do Senhor Porque você compartilha Continue compartilhando Compartilhe nas suas redes sociais E isso você está Fazendo o índice de Jesus É Cada dia que você compartilha Buscando mais E compartilhando mais e mais Muitas pessoas Estão sendo edificadas E a palavra do Senhor Vai alimentando Né pastor É verdade Vamos entrar na mensagem Então trazendo Essa palavra de Deus Para a sua vida Para que Deus possa Tocar o seu coração Com esta palavra De hoje Clame a Deus O Senhor te socorrerá Aleluia Essa palavra É uma palavra maravilhosa Uma palavra santa Olha o que diz Salmo 50 15 Pastora E clame a mim No dia da angústia E eu livrarei E você me honrará Deus está dizendo Clame a mim Eu vou livrar você Desta luta Desta aflição Deste Deste sofrimento Né A palavra de Deus Mostra a fidelidade de Deus O Pai que ama seus filhos Que busca seus filhos Com amor no coração Que vai ao encontro Dos seus filhos Para socorrê-los Aleluia Irmãos queridos Veja o que diz O Salmo 18 Versículo 6 Na minha aflição Clamei ao Senhor Gritei por socorro Ao meu Deus Do seu templo Ele ouviu a minha voz Meu grito chegou A sua presença Aos seus ouvidos Aleluia Glória a Deus Interessante Amor aqui Nas passagens bíblicas A gente vê Deus Dizendo Você clama E eu respondo Aleluia É verdade É só clamar Exatamente Olha o que diz Jeremias 29 12 e 13 Então vocês clamarão a mim Virão a orar a mim E eu ouvirei Olha eu ouvirei Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem De todo o coração Deus está dizendo Eu me deixo ser achado É verdade É eu me deixo ser achado É só clamar De todos aqueles Que clamam a mim Oh aleluia Deus ele tem uma palavra Para você hoje Dizendo assim O segredo da vitória Para você É falar com Deus É verdade O segredo da vitória É você procurar Deus É clamar a ele O Senhor vai te livrar Das tribulações O Senhor te salvará Da angústia Tirará você Do meio desta ventania Salmo 34 17 Aleluia Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra De todas as suas Atribulações Glória a Deus Está vendo irmãos A palavra de Deus E Deus é fiel Para cumprir a sua palavra É verdade Olha o que diz aqui O segundo a Samuel Aleluia Capítulo 22 Versículo 7 Na minha angústia Clamei ao Senhor Clamei ao meu Deus Do seu templo Ele ouviu a minha voz O meu grito de socorro Chegou aos seus ouvidos O grito de socorro Chegou aos ouvidos de Deus Você sabe o que é isso? É o que a palavra diz Que os ouvidos de Deus Estão inclinados É verdade Inclinados para ouvir O nosso clamor Pronto a ouvir Não existe choro Amados Não existe nada Que você possa estar Falando para Deus Que Deus simplesmente diga Não, não quero ouvir não Não, de forma nenhuma Aleluia Escute que Deus Ele é um Deus Tão maravilhoso irmãos Que quando a gente chega Na presença dele Dizendo Senhor Tem dó de mim Ouve a minha voz E ele escuta a sua voz Aleluia E ele toma providência Para tirar você Do meio do sofrimento Da angústia Da dor Olha o Salmo 10 Versículo 17 Tu Senhor Ouve a súplica Dos necessitados Tu os reanimas E atende ao seu clamor Deus escuta A súplica daquele Que está precisando Do ser ouvido E o reanima Quer dizer Enche-o de coragem Aleluia Lhe dá paz No coração Com a presença dele Para lhe socorrer Para trazer a você Vitórias maravilhosas Não existe nada Que você esteja passando Esteja sofrendo Para que o Senhor Não entre com providências Na sua vida Deus sempre te dará Vitória em tudo É verdade Os salmistas Eles salmodeavam Falando para Deus Agradecendo a Deus Por ter dado ouvidos A sua oração Veja o salmista No Salmo 17 Versículo 1 Ouve Senhor A minha justa queixa Atenta para o meu clamor Dá ouvido A minha oração Que não vem De lábios falsos Aleluia Exatamente Não vem De lábios falsos É uma queixa De quem realmente Está sofrendo Mas está na presença De Deus Aleluia Nós podemos ver Deus ouvindo Ouvindo a oração Dos justos Ouvindo a oração Daqueles que confiam nele Por isso que o nosso tema Hoje é Clame a Deus E o Senhor Virá a seu socorro Salmo 61 Versículo 1 Ouve o meu clamor Oh Deus Atenta para a minha Oração Aleluia Olha o que diz o salmista No Salmo 88 2 Que a minha oração Chegue diante de ti Inclina os teus ouvidos Ao meu clamor Olha que lindo Aleluia Salmo 119 Versículo 169 Cheguei a tua presença O meu clamor Chegue a tua presença O meu clamor Senhor Dá-me entendimento Conforme a tua palavra A palavra de Deus diz Que chegue a tua presença Aquilo que eu estou te pedindo Aquilo que eu estou suplicando A nossa súplica O nosso pedido A Deus Por socorro Vai trazer para nós A atenção de Deus Deus vai se revelar No momento em que nós Mais precisamos O nosso Deus Amados Queridos do Senhor É um Deus Que escuta O clamor Do seu povo É um Deus Que tem alegria Em seu coração De socorrer O seu povo Por isso nós vamos orar agora Vamos fazer um clamor A Deus Nesta oração Aleluia Vamos pedir a Deus Pela providência dele Você sabia que quando você ora Nesse momento você está conectado Direto com os céus Que no momento em que você está pedindo a Deus Os céus estão recebendo a sua oração Aleluia Para que seja decretada a tua vitória E Deus na sua infinita bondade Vai declarar nos céus Que você tenha vitória Aleluia E você receberá Aleluia Vamos orar agora Meus amados Vamos colocar na presença do Senhor A nossa aflição O nosso pedido a Deus Para que o Senhor Entre com providências Santo Pai Maravilhoso Deus Estamos aqui Deus pedindo Pai querido Pedindo o Senhor Pela tua provisão Pela tua providência Pedindo Deus Para que o Senhor Atenda o clamor Do teu povo Deus Tu és Deus grande Deus maravilhoso Por isso nós queremos Apresentar ao Senhor Todos os pedidos Meu Pai Todos os pedidos Dos teus filhos e filhas Que não se cansam De orar a ti Sim meu Pai O teu povo sabe Deus Que quando clama O Senhor escuta É por isso que clamamos É por isso que pedimos É por isso que estamos aqui Diante da tua face Dizendo para ti Deus Ouve Deus A oração do teu povo Deus Quantos corações Aflitos Quantos corações Cansados Quantos estão pensando Meu Pai querido Deus amado Em desistir de tudo Mas tu és A nossa esperança Deus Em ti nós confiamos Pai E nesta manhã Estamos aqui Prostrados aos teus pés Pedindo Deus Pela tua provisão Pela tua providência Para que o Senhor Atente Senhor Para o pedido Dos teus filhos Oh Pai Tu sabes Tu sabes Do sofrimento Deus Que passa As famílias Pai O sofrimento Que passa As criancinhas Tu sabes Deus Que a investida Do inimigo Tem sido grande Para destruir As famílias Por isso Estamos pedindo A tua provisão A tua providência Pai Aleluia Socorre Deus A família Socorre Deus Os teus filhos E filhas Estende a tua mão Santa Sobre as crianças Sobre os casais Sobre os pais Os avós Os tios Tias Os primos E as primas Senhor Toda família É projeto Do teu reino Toda família Tem a tua bênção Por isso Que hoje Nós estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo Deus É no nome De Jesus Pai querido É no poder Do nome De Jesus Cristo Que nós estamos Pedindo Clamando E sabemos Que o Senhor Está ouvindo Pois tu és Deus Que escuta A oração Tu és Deus Que recebe No teu trono As lágrimas Dos teus Filhos E filhas Por isso Pai amado Deus querido Refrigera a alma Do teu povo Agora Com teu consolo Maravilhoso Deus Colocamos Em tuas mãos Todos Que estão Orando Comigo Agora Pedimos A tua recompensa Meu pai Para os dissimistas Para os ofertantes Da tua obra Para aqueles Que tem votos E propósito Atende Deus O que eles Estão pedindo Abençoa Os que pedem A oportunidade Para ajudar Esta obra A casa do pai Pai No nome De Jesus Eu quero pedir Deus Que o Senhor Possa estender A sua mão E abençoar Aqueles que estão Senhor Compartilhando Este momento De oração E de mensagem Aqueles que estão Recomendando Este canal Para outras vidas Estende E tua mão santa Sobre a vida Deles E dá a eles Meu Deus A vitória Em tudo aquilo Que eles vão fazer Na vida Porque tu és O Deus Todo poderoso Por isso Eu te agradeço Meu pai Louvo o teu nome Glorifico o teu nome E agradeço No nome santo De Jesus Cristo Pai Abençoa Teus filhos E tuas filhas No nome santo Do Senhor Jesus Hoje e sempre Amém Amém Jesus Amém Glória a Deus Amados Queridos Muito obrigado Feliz sábado Para vocês Deus abençoe Sua vida A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus Com a permissão Do Senhor Jesus Né amor Compartilhe Continue compartilhando E a tarde Nós estaremos Na casa do pai Com louvozão Adoração Palavra Para engrandecer Esse Deus Todo poderoso Bom dia Bom dia Deus abençoe Um dia de benção Obrigado por tudo Deus abençoe Amém É tempo de amar Espírito Santo Amém 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 Amém